Alegria, alegria, é manhã de um novo dia. Alegria, alegria, é manhã de um novo dia. Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, vocabulário Nietzscheano. Vamos hoje com a palavra, ou com a expressão, nesse caso, Gaia Ciência. A expressão Gaia Ciência é um nome dado a um dos livros mais conhecidos do Nietzsche, mas também, ao mesmo tempo, é um conceito, uma expressão que cunha uma nova maneira de entender a realidade para uma nova maneira de filosofar também. Antes de explicar exatamente o que é o livro e como é que ele surgiu, o contexto, vamos tentar entender a expressão ou por que ela foi utilizada no livro. Porque essa expressão, ela já existia antes do livro do Nietzsche, porque ela foi retirada do contexto do trovadorismo provençal lá no sul da França. Esse trovadorismo medieval, que juntava ali a declamação de um poema, de uma poesia, junto também com o toque dos instrumentos, da música, visava levar à arte uma espécie de leveza, que de uma maneira quase que anacrônica, mas para você entender um pouco melhor, corresponderia hoje aos repentistas nordestinos, que eles cantariam as verdades do dia a dia, a maneira como que eles entendem as coisas, o cotidiano daquele povo, daquela situação, mas também de uma maneira leve, bem-humorada e ativa, realizadora, criadora. A Gaia Ciência, ou o Gai Saber, como está aparecendo aqui embaixo, também era um jeito de juntar duas maneiras de se fazer as coisas, de se fazer, nesse caso do trovadorismo, poesia, que era a técnica, que era um lado muito mais voltado para a métrica, para o entendimento das palavras, do que da composição dos conceitos, mas também, por outro lado, da parte criativa, a parte que era poética, a parte que era inspiração pura do gênio. Desse jeito, ao unir essas duas habilidades, o trovador, ele tinha, então, a capacidade de fazer algumas coisas. Primeiro, criar um sistema que percebia, recebia o mundo, mas reinterpretava e repassava isso aos outros. Segundo, ele cultivava também, então, na forma de fazer arte, a parte da liberdade, a liberdade criativa do artista. E, assim, por causa dessa liberdade de criação, ele poderia, ao mesmo tempo, se alegrar com a natureza e manter, assim, uma espécie de tom zombeteiro. Porque, mesmo em momentos difíceis de percepção que a natureza, às vezes, ela atravessa a nossa existência de maneira dura, eu posso, a partir disso, fazer piada, zombar, tornar-me alegre. E, no momento em que o trovador interiorizava o sentimento, o amor, a sensação do mundo, ele também poderia fazer disso uma habilidade. Ou seja, tornar aquilo uma espécie de substrato para a criação. E, por causa disso, ele pode improvisar, ele pode criar, até no momento em que fala, canta e poetiza. Se, por um lado, nós temos essa expressão que significa isso, nós também podemos separar as palavras e entender o que cada uma delas significa. Vamos pegar, então, a primeira palavra, que é Gaia. Gaia pode ser entendida como a deusa grega correspondente à Terra. Inclusive, a segunda a aparecer em seguida ao caos. O que significa, também, a natureza, toda a existência, sem nenhuma exclusão de nada. Por outro lado, também, a palavra tomou sentido de alegre, de leve. O que, por exemplo, no inglês, se transformou no gay. E essa palavra, gay, ou quando é traduzido o nome do livro Gaia Ciência, tem até uma briga ali de tradutores por manter essa palavra, para resguardar esse sentido de alegria, de leveza, que é muito própria dos deuses gregos, das festividades gregas, das manifestações, até mesmo, dionisíacas da natureza. Isso também se mantém aqui, para dizer que a Terra é alegre. A Terra tem essa manifestação dessa leveza. E, por outro lado, aqui é a palavra ciência. Ela pode ser estritamente conhecida, entendida, como uma ciência técnica, moderna, que quer delimitar, entender, minorar as coisas, partilhar a partir de conceitos lógicos, que seria uma frieza. Mas tem que se manter, também, aqui, a noção de que ciência também é entendimento, que também é compreensão de mundo, que isso dá abertura, inclusive, para interpretações múltiplas, subjetivas, pessoais, particularizadas. Então, vamos falar do livro. Mas, antes, eu quero que você venha aqui embaixo. Se inscreva no canal, se você é novo por aqui. Dá uma olhadinha se esse botão vermelho está clicado. Então, se não tiver, clica para fortalecer o canal. Também não esqueça de curtir o vídeo, se você está gostando do conteúdo até aqui, e de compartilhar nas redes sociais. E, se ficou alguma dúvida, se você quiser ir conversando comigo durante o vídeo, pode ir deixando, também, o seu comentário. E ajudar o canal a expandir e a crescer. Vamos ao livro. O livro foi escrito, ou pelo menos as suas três primeiras partes, em 1882. No momento em que o Nietzsche já vivia da pensão que ele tirou da universidade, porque ele tirou um tempo para cuidar da sua saúde, ele estava viajando já à Europa. Nesse momento, ele chega à Itália. E por isso que ele vai dizer que esse livro, ele é um fruto de um pensamento do Sul. Dessa Europa do Sul ali, que era mais fresca, mais leve, mais arejada. Em, por exemplo, em oposição ao pensamento alemão, mais duro, mais sisudo. Esse livro, especialmente, seria uma espécie de segunda parte do livro Aurora, que ele já tinha escrito. Então, seria o capítulo 6, 7 e 8 de Aurora. Mas foi tomando tanta importância para ele, e foi ganhando tanto significado, que ele percebeu que esse livro tinha uma espécie de vida própria, que precisava de ser separado, que precisava de ganhar um nome novo, precisava de ganhar uma ótica nova. E, logo no começo, você percebe que o livro tem um outro ar mesmo. E ele vai dizer, lá no Etiomo, que esse livro é resultado do mais belo e do mais maravilhoso janeiro que ele viveu. O Nietzsche estava, assim, reconciliado. Ele estava de bem com a saúde dele, com a grande saúde dele. Ele estava recuperado, ele estava se sentindo bem, forte, e esse livro é resultado disso. E ali, ele meio que consegue juntar, numa única expressão de escrita, três coisas. O espírito de trovador, essa música zombeteira, essa leveza. Mas também o cavaleiro, que deveria ir em busca dos seus objetivos, lutar contra algumas coisas. E o espírito livre. Por isso, o livro é composto de diversas formas. Ele tem estilos diferentes. Ele apresenta essa variedade formal de versos humorísticos, aforismos, textos argumentativos, diálogos, parábolas, alegorias, e até alguns poemas em prosa. O que torna o livro especial em relação aos outros. E prepara, de certa forma, o caminho para o Zaratustra, que ele escreve em seguida. As outras partes do livro, que são o prefácio, o capítulo 5, e também os apêndices de poemas, ele escreve logo após o Zaratustra. Então, já vem revestido também de outro significado. O que faz esse livro um meio precursor, e também um meio irmão do Zaratustra. O que o Nietzsche, então, definitivamente entende, o que a gente pode tirar, né, dessa expressão da Gaia Ciência, é no livro todo. O que ele vai dizer é que a ciência, ela tem um parentesco, ela tem uma proximidade, ela não deve se afastar da noção de arte. O que a filosofia toda, clássica, passou fazendo, que era afastar a arte da filosofia, dizendo que uma afastava o ser humano do conhecimento, e a outra aproximava, o que Nietzsche faz aqui é reconciliar essas duas áreas, dizendo que filosofia, arte e ciência, como depois o próprio Deleuze vai deixar isso mais claro, e tem nesse vídeo aqui eu explicando isso melhor, essas três áreas, elas são muito próximas, porque as três áreas são áreas de criação. A ciência, ela tem que perder essa dureza, essa parte metodológica que vai crescendo ali na modernidade, que torna tudo muito frio, muito analítico, muito complexo, mas não para melhorar a vida do ser humano, mas para afastar a noção de conhecimento, técnica, científica, daquilo que o ser humano entende por vida, a vida prática, do dia a dia. A ciência é uma espécie de arte, porque ela também cria visões de mundo, perspectiva de mundo, sobre as quais o ser humano vai erigir a sua existência. O que faz que, por exemplo, esse tipo de ciência, afaste, por outro lado, toda noção existencial, que seja leve, que seja zombeteira, que seja alegre, que seja muito mais artística. Assim, então, a alegria está de um lado e a ciência está do outro. O que faz, então, a gente entender que a ciência é um triste. Por isso que é preciso retomar a ideia grega, pré-socrática, inclusive, de que a ciência é alegre, a ciência é criadora, a ciência é um dos mecanismos humanos para reinterpretar, para entender a realidade. E a Gaia ciência seria essa ciência afirmadora, uma ciência que parte do corpo, como eu falei nesse vídeo sobre fisiologia aqui, e é uma ciência que se opõe a um outro tipo de ciência, que é a ciência do norte, que ele vai se dizer ali, essa ciência dura, essa ciência fria, que é a ciência que destrói, que separa homem e mundo, que separa homem e realidade. Inclusive, ele chega a dizer que essa ciência, ou o fim, a finalidade dessa ciência, nem é construir o mundo, é sim destruí-lo. Olha se isso não parece um pouco do que a gente está vivendo hoje. O quanto que a ciência, vista por esses aspectos, sob essa ótica, não levou a gente a usar os bens naturais, a sua exaustão, a ponto de destruir a realidade e, em consequência, destruir a nossa própria vida. Destruir a natureza e destruir a natureza que somos nós também. Por outro lado, a Gaia Ciência, ela existe não só para preservar, mas para afirmar e para nos unir numa espécie de amálgama única com a natureza. Agora, já que caminhando para o final da nossa explicação, eu gostaria de fazer, então, uma conexão entre essa Gaia Ciência, que é apresentada no livro, mas que está em toda a filosofia Nietzscheana, com alguns outros temas que o Nietzsche defende e que muitos deles não só aparecem pela primeira vez aqui, como, por exemplo, O Eterno Retorno e A Morte de Deus, mas que são exploradas de uma forma mais direta no livro. Primeira coisa, o tema da alegria. Como eu falei, o a Gaia Ciência, esse gay, em inglês, que é esse alegre, esse afirmador, ele também deu origem a outras palavras. Por exemplo, no português, ao gaiato. O gaiato é esse zombeteiro, é essa pessoa divertida, brincalhona, leve, malandra. Então, nesse sentido, o Nietzsche alia a filosofia, o humor. A filosofia não pode passar alheia ao humor, porque o humor é um jeito de afirmar a existência sem nos colocar de forma dura diante da tragédia que ela é. Esse ser gaiato, também, ele é meio indiferente às normas, a uma moralidade mais repressiva, de uma consciência mais cristã, decadente, ressentida. Segundo, tema que é essa ideia do Nietzsche de amor à terra, amor à vida mesmo, amor à existência, que vem do conceito de Gaia como terra, como deusa da terra, que provoca outras interpretações como fertilidade, como sexualidade, como embriaguez, como ligação direta, uma ligação que quase nos leva a nos misturar com a própria natureza, a nos juntar a ela como uma coisa só. O entendimento da natureza como fertilidade, se eu sou a natureza, eu sou fértil também. eu posso criar, eu posso gerar vida. Do outro lado também tem a temática da própria grande saúde que eu já citei aqui antes, que é essa renovação da ideia de corpo, que é essa ideia de que nós não dependemos de estar cientificamente saudáveis, ou seja, não doentes, para estarmos com saúde. A saúde aqui tem a ver com uma grande expressão de vida, e se doença é uma expressão natural da existência sobre o nosso corpo, que nós possamos também afirmar essa noção de vida, que faz parte de toda a existência. Morte, doença, enfermidade, não é algo separado da existência, faz parte dela, e por isso com ela precisa também ser afirmada. E aí o corpo, ele entra em consonância com tudo isso. Por isso nós não podemos construir uma ciência que negue, sabe, a morte, a dor, o sofrimento, e portanto, alegria também afirma sofrimento, alegria também afirma dor, alegria também afirma esse corte que a gente sofre existencialmente. Aqui também é exaltado a ideia de espírito livre, que seria então essa não necessidade de se atrelar a uma moral, a uma lei, a uma estrutura política, ou a uma espécie de rebanho que siga um pastor pré-determinado que vai nos conduzir a algum lugar. O espírito livre é esse que cria por si mesmo no sentido da própria existência. Por isso há um avesso total a ideais, nós somos seres sem pátria e sem destino. E aqui por último novamente eu trago a ideia da exaltação ao corpo, por quê? Aqui o corpo como imagem. A ciência, assim como a filosofia e como a arte, ela deve valorizar a criação de imagens, porque é o que nós temos. Há uma saída então de uma criação de ideais, de conceitos metafísicos para um movimento de criação de imagens, porque é a partir delas que nossa vida pode ser reelaborada, não reestruturada, porque não temos mais estrutura. É aqui nesse caso então que vai entrar a ideia de Deus como uma ideia que já está morta, então Deus está morto, e uma passagem para o entendimento da vida como um eterno retorno. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo do eterno retorno e se você está vendo esse vídeo no futuro, vou deixar também o cardzinho com o vídeo sobre a morte de Deus, que é a letra M que nós vamos ainda trabalhar aqui. Assim a gente pode entender a Gaia Ciência como aquele aforismo que o Nietzsche dizia, a vida ainda é suportável somente como fenômeno estético. Bom, vamos melhorar o entendimento sobre esse conceito então, indo ao texto. Gaia Ciência, ou seja, a saturnais de um espírito que pacientemente resistiu a uma longa, terrível pressão, pacientemente severa e friamente, sem sujeitar-se, mas sem ter esperança, e que repentinamente é acometido pela esperança, pela esperança de saúde, pela embriaguez da convalescença. Já que no prólogo do livro Gaia Ciência, mesmo que escrito depois, Nietzsche apresenta então o livro como um resultado de um tempo em que ele estava doente, mas que ele não alimentou esperança, uma esperança cristã, metafísica, uma esperança ideal de que tudo melhoraria, mas que ele viveu a doença e portanto agora, já que ele está saudável novamente, cientificamente falando, ele pode recobrar essa saúde como esperança também, através do que? Da embriaguez, como resultado de uma alegria existencial. Alegramo-nos com todos os que, como nós, amam o perigo, a guerra, a aventura, que não se deixam acomodar, capturar, conciliar e castrar, incluímos a nós mesmos entre os conquistadores, refletimos sobre a necessidade de novas disposições, também de nova escravatura, pois cada fortalecimento e elevação do tipo homem implica também uma nova espécie de escravidão. Aqui o Nietzsche eleva aquela ideia de que também o filósofo é o cavaleiro, aquele que luta contra si mesmo, contra ideais, contra forças externas, como novas maneiras de escravidão, e ao lutar ele não cria uma ideia de esperança de um lugar em que vamos estar tranquilos, uma nova ideia de homem, porque a cada nova instauração científica ou de nova, alegre, nova instauração científica, um novo ideal de homem é criado e porque é novo ideal também precisa ser combatido. O intelecto é na grande maioria das pessoas uma máquina pesada, escura e rangente, difícil de pôr em movimento. Chamam de levar a coisa a sério quando trabalham e querem pensar bem com essa máquina. Oh, como lhes deve ser incômodo pensar bem! Aqui o Nietzsche considera a ideia de que a ciência é muito sisuda, pesada e afasta tudo que eleve e alegre. Precisa-se retomar essa questão de que para se levar a sério não precisa ser sério. Pode ser leve, pode ser cômico, pode ser alegre. Bom, se você chegou até aqui eu tenho que te agradecer. Esses vídeos são maiores, mas se você está aqui no final significa que você gostou. Então, por favor, dá uma olhadinha nesses dois vídeos que eu vou deixar aqui do lado. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você dar uma olhada nos livros do Nietzsche lá na Amazon e se você comprar os livros do Nietzsche por esse link você ajuda muito o canal. A gente se vê numa próxima. Tchau!